E aí rapaziada, tá na hora de chugar as lágrimas e se conformar, o Deku Daki nunca mais vai voltar. É o fim, acabou. Mas pelo menos temos a divindade e a onipotência do Deku White. Ah mano, esse jogo é muito bom. O que é, o que é? E aí